Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E mudaram. Quando foi essa hora que eles agora liberaram a chave de calcanhar para a faixa marrom e preta sem kimono, eu fui o único voto contra. Você foi contra? Fui contra. Por quê? Cara, eu acho que é uma parada... Primeiro, marrom e preta não faz sentido, na minha opinião. Ou é só preta, ou é todo mundo. Mas você não acha que evoluindo acaba caindo nessa igual o judô? Porque sem kimono acaba igualando, né? Tem marrom melhor do que preta, quando a gente fala de submetido. Não, tudo bem, mas não existe um campeonato de marrom e preta junto. Ah, entendi. De kimono, a regra é marrom e preta, porque de kimono tem um campeonato brasileiro de equipe, que é de marrom e preta junto. É, de marrom e preta, certo. Então, tem sentido ser de marrom e preta. Sem kimono, botar marrom e preta... Tudo bem, tem regras, tem coisas que você pode fazer... De uma forma geral, você pode fazer quando você é criança e aí você pode fazer a partir da faixa marrom e preta. Isso. As regras de finalização, o que é legal ou ilegal, ele muda na marrom e na preta. Na roxa, não tem nada que o azul possa fazer que o roxa não possa. Que o roxa não pode. Eles não podem dar chave de joelho, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, é. Talvez por isso eles tenham unificado, porque o marrom e o preta podem dar chave de joelho, né? É. Mas aí já podia, no sem kimono... É, é. Por esse lado, sim. Já podia. Agora, eu acho o seguinte. É uma lesão bem grave. Sem volta. Tem muita gente que não entende que está em perigo e que se mexe errado. Se você virar para o lado errado, você se machuca mais. Se o cara virar para o lado contra a chave, ele sozinho se finaliza, né? E, sim, o que vai acabar acontecer é que você vai tornar mais fácil, um pouco mais fácil, para o cara que é competidor de alto nível, de jiu-jitsu, que está lutando o campeonato mundial, enfrentar esses caras que não lutam esses campeonatos, que só lutam esses campeonatos das regras que favorecem a eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. O ADCC já vale a chave de joelho? Já, sempre valeu. Então, talvez por isso também eles queiram aproximar lutadores de jiu-jitsu da familiaridade com esse tipo de competição. Porque acaba que todo mundo migra depois que se destaca, não, Rodrigo? Sim, cara. Mas, olha só. O que acontece? O ADCC. O ADCC, normalmente, é em setembro, se eu não me engano, tá? Certo. O mundial é em julho. A elite do jiu-jitsu está se preparando para o mundial. O mundial. Os caras lutam o mundial, em julho. Aí tiram alguns dias de férias e começam, e tiram o kimono e começam a treinar para o ADCC. Se você quiser inventar de virar o rei da chave de calcanhar, que é uma coisa que não funciona, não dá tempo. Não dá tempo. E acaba que você fica numa situação complicada. Eu acho que ali o cara tem que trabalhar mais na defesa do que no ataque. Entendi. Não dá para você trocar a chave de calcanhar com o Gordon Ryan. Com o Gordon Ryan, exatamente. Esse é o meu pensamento. O cara só faz isso. O cara só faz isso. Entendeu? E todas as competições que ele participa, ele faz isso, porque todas valem. Todas valem, exatamente. Talvez isso seja bom para o lutador de jiu-jitsu que só compete no jiu-jitsu, mesmo que no gui queira começar a migrar para essas competições. Mas aí não tem ninguém que só compete no jiu-jitsu no gui. Todo mundo compete em tudo. Todo mundo luta de kimono e aí tira o kimono para lutar os campeonatos. Aí jiu-jitsu no gui, estou falando aí, BJJF. Aí você tem essas outras federações, essas outras regras. Certo. E assim, eu acho arriscado, eu acho que quem deveria ditar a tendência seria a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é quem realmente está preocupado com o atleta, quem está massificando o esporte. Entendeu? Porque o cara, eu tenho aluno de bom nível que foi lutar um evento pequeno, que valia a chave de calcanhar, tomou uma chave de calcanhar, tentou se defender e ficou um ano sem treinar. Caraca. Não é bom para ninguém, não é bom para o professor que perde um aluno, não é bom para a pessoa que se machuca, que não pode trabalhar, que fica debilitado. Não é bom para o evento. É como se o UFC adotasse o tiro de meta depois de tanto tempo na ativa. não ia melhorar em nada o evento, em termos de técnica, só vai colocar algo mais letal ali, que não necessariamente diz quem é o melhor lutador, né? Então, assim, é difícil, né, cara? É assim, a minha opinião pessoal, eu entendo, e obviamente, se está todo mundo falando uma coisa e eu estou dizendo outra, eu não sou o gênio da raça. Perfeito. Mas eu entendo que é uma coisa perigosa e que, no meu ponto de vista, a gente devia proteger o esporte como um todo, as pessoas como um todo. Em contrapartida, eu já ouvi pessoas me falando que, ah, não, mas aí as pessoas vão se machucar menos, porque vão conhecer melhor, não sei o que, não sei o que lá. Então, cada um tem... O meu ponto de vista é esse. O espectador, que não é uma coisa comum no meio do jiu-jitsu. Eu conheci um fã de jiu-jitsu, um fã. Uma pessoa, uma vez, eu estava na França, num restaurante, o cara chegou para mim e falou assim, ah, você é o comprido, né? Eu falei, ah, sou, beleza, não sei o quê. Você treina? O cara, não. Eu falei... Aí saiu, né? Porque o cara é garçom. Eu falei, não, perguntei se tu treina. Eu falei, não entendeu o que eu perguntei, né? Ele falou, não, não, treino não, só gosto de jiu-jitsu. Ele falou, ah, você treinava não sei aonde, fez não sei o quê, não sei o que lá. O cara sabia a tua biografia inteira. Eu falei, não, brother, mas você não treina, ele? Não, eu falei, você nunca treinou? Ele falou, não, nunca treinei. Eu falei, ué, mas por que você gosta de jiu-jitsu? Ele falou, eu gosto, eu vejo na internet, acho maneiro, não sei o quê. Ele foi o primeiro fã puro de jiu-jitsu. Porque quem está no campeonato são praticantes e a família dos praticantes, é isso. Não tem um cara da rua, não é igual o futebol, entendeu? O cara nunca jogou futebol na vida e mete a camisa do time dele lá e vai lá, fica gritando igual um louco e beleza. Mas a gente não tem isso. Luana Pinheiro. Luana Pinheiro.